Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu agradeço a vossa paciência, eu sei que já não estou postando vídeos neste canal já há mais de dois meses, mas eu levei dois, um a seguir atrás do outro e isto foi o motivo porque eu não pude entrar no canal. Já posso entrar, já posso postar vídeos, mas tem que ser tudo a pente fino, porque mesmo que a gente não fale de certas coisas, mas se os algoritmos desta plataforma entenderem que eu estou dizendo algo que não estou dizendo, de certeza que eles vão me penalizar. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, quero-vos dizer que há muito assunto para falar, mas, como eu já disse, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis de nós mostrarmos a verdade, que é exatamente o que este canal se chama, abrindo o vosso entendimento com a verdade, mas ultimamente a verdade está sendo ameaçada e mesmo com provas, mesmo com vídeos, mesmo com testemunhos de pessoas que eu conheço, nós não podemos falar certas coisas, tem que ser mesmo um vídeo assim bem deslavado, que é o que eles querem que as pessoas façam. Quero dizer aqui, bem na frente, que nenhum dos meus canais é monetizado, nenhum deles, e claro que cada vez que eles me penalizam, isto ainda conta menos, porque eles, eu acredito que o meu canal tenha muito mais assinantes, tenha muito mais visualizações, mas eles podem controlar, eles controlam aquilo que eles querem, e então eu já me deu por contente de entrar aqui e de dizer a vocês, olha, eu estou viva graças a Deus e o canal não está fechado, que é o mais importante. Quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, com o tempo eu vou postar mais vídeos, mas por enquanto eu ainda estou restrita. Tem que ter muito cuidado do que é que eu vou falar. Podemos ver que os tempos estão cada vez mais difíceis, as coisas estão cada vez ficando piores, e, mas assuntos, amigos, esperem que eu vejo esse posto vídeos o mais breve possível. Um beijinho muito grande, que o artista me vos abençoe, e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.